Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, nesta tarde de domingão. E olha só, temos informações novas e atualizadas do Bolsa Família. Como a gente sabe, o novo Bolsa Família, o novo Bolsa Família, que deve ser pago após o auxílio emergencial, ou seja, após outubro, que deve começar no primeiro mês aí, após o fim do auxílio, ou seja, em novembro, deve ter novo valor. E o valor até então era esperado de R$ 250 até R$ 300, está sendo estudado um valor intermediário entre R$ 250 e R$ 300. E Paulo Guedes finalmente se pronunciou novamente a respeito dessas questões. O presidente Jair Bolsonaro tinha falado para ninguém do seu ministério informar e dar detalhes sobre o novo Bolsa Família, que não vai se chamar mais Bolsa Família, deve ter outro nome, Renda Cidadã ou Renda Brasil. E ele falou para não falarem mais a respeito desses nomes, mas agora Paulo Guedes voltou a falar e agora falou dos valores. Olha só, veja a matéria completa do que ele disse a respeito disso. Já peço então a vocês, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal clicando no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Assim você não perde nenhuma informação aqui do canal. Bora para a matéria, já deixe o seu like, vem comigo. O governo estuda aumentar o valor médio do Bolsa Família de R$ 190 para um valor entre R$ 250 e R$ 300. Quando quer dizer um valor médio, pessoal? Não significa que vai ser um valor para todas as pessoas entre R$ 250 e R$ 300. É um valor médio, ou seja, algumas pessoas poderão receber mais ou menos, certo? O valor exato dependerá do espaço orçamentário que o governo terá no ano que vem. Há a previsão também de aumentar o número de famílias beneficiadas de R$ 14,7 milhões para aproximadamente R$ 17 milhões de famílias. Ou seja, o número de pessoas que recebe o Bolsa Família atual aumentará com a chegada do novo programa social do governo, que será, como eu já disse, após o auxílio emergencial. Segundo Paulo Guedes, a reforma tributária do imposto de renda e investimentos permitirá que, no ano que vem, o orçamento do novo Bolsa Família seja reforçado entre R$ 20 e R$ 30 bilhões, que é o que permitirá, de fato, o aumento no valor das parcelas do Bolsa Família. Guedes diz que a taxação de 20% sobre os dividendos vai arrecadar entre R$ 40 e R$ 60 bilhões aos cofres públicos anualmente. Olha o que ele disse, então, a respeito disso, que é o mais relevante até o momento sobre o novo programa social. Abre aspas. Então, dá tranquilamente para pagar R$ 20 bilhões adicionais que o Bolsa Família precisa. Poderia ser até mais, afirmou Paulo Guedes durante uma transmissão ao jornal o valor econômico na última quarta-feira. Ele diz que poderia ser pago até mais e dá tranquilamente para pagar os R$ 20 bilhões adicionais, dado o fato que o governo vai arrecadar entre R$ 40 e R$ 60 bilhões a mais devido à tributação e à taxação de 20% sobre os dividendos dos mais ricos. E, com isso, Paulo Guedes diz que tranquilamente poderia ser pago mais R$ 20 bilhões adicionais no Bolsa Família ou até mais, como ele mesmo diz, poderia ser até mais. O governo também deve ter cerca de R$ 30 bilhões de espaço adicional dentro do teto de gastos em 2022, em virtude da aceleração da inflação, índice usado para reajustar o teto. Bom, pessoal, então, como vocês viram, o novo Bolsa Família tem tudo para ter um valor bem superior ao que está aí e também com a implementação, a inclusão de mais beneficiários. Vamos aguardar mais novidades ao longo das semanas, ao longo desses meses que restam para receber as próximas parcelas do auxílio emergencial. E após o término, é claro, vamos ter a conclusão com os novos valores e os novos beneficiários. Além disso, há também a possibilidade de alteração na forma de cadastro do Bolsa Família, que deve ser online, como foi no auxílio emergencial no ano passado. Não há conclusão a respeito disso ainda, mas é o que o presidente Jair Bolsonaro já informou e pode ser, desta forma, a inscrição para o novo Bolsa Família. Mais informações a gente vai acompanhar ao longo desses meses. Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.